excelentes ideias e te deu o melhor prefeito para a Goiânia. Mas dizer para você que, delegado Valdir, nós temos algumas outras propostas. Se você quiser saber, você vai poder acessar no Facebook do delegado Valdir, mas eu vou te adiantar algumas aqui. Se você quiser, na mobilidade, por exemplo, em relação a pedestres, queremos criar incentivos no IPTU e criar uma forma de que todas as nossas calçadas sejam padronizadas. Vamos iniciar um projeto para que haja permeabilidade. Cada vez que existe uma chuva, existe alagamento. Então vamos tentar padronizar as calçadas para que os nossos deficientes, para que as pessoas idosas possam fazer caminhada. Eu tenho feito caminhada, fiz lá pela região noroeste. Você não consegue andar 10 metros sem ter um obstáculo.